Rufi Lunária para mais uma notícia. Chuva no Rio de Janeiro deixa mais de 7 mil pessoas desalojadas e desabrigadas. Nessa terça-feira, dia 5, o Ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, visita cidades atingidas pelo temporal. Infelizmente, chegou para nós também a notícia, né? Que já estão em 19 o número de mortos. Gente, dê mais informações na descrição do vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Forte abraço!